E aí pessoal, beleza? O que que fala com vocês é Julio Games 25, galera? Estamos aqui com a... Vou fazer pra vocês aqui uma leve unboxing, beleza? Pra falar a verdade, a placa não é nova, a placa é ousada, tá ligado? Eu tro... o que aconteceu? Eu troquei, né, o Max Blocks One S por uma GTX 1060, beleza galera? Ela é do modelo Dual, né? Da marca Asus, né? Asus pra canóis. Ela é uma de 6GB, SuperClocket. E galera, vou abrir agora com vocês aqui de novo, né? Porque eu acabei de fazer uma live, né? E aí um inscrito do canal, né? Salve aí pro Renato. Ele me pediu pra mim fazer unboxing da... Espera um pouquinho, galera. Eu tô com uma mofaca. Fazer unboxing da placa. Aí eu desmontei do computador, né? Que meu computador tá ali. Pra poder fazer unboxing pra ele. Pra vocês, né? Em si. Vocês não viram a... É que a ansiedade foi tanta, galera, que eu... A placa chegou, eu nem fiz nada. Só desmontei. E... Só tirando a caixa e montei, né? Então, galera, ela veio assim, né? Tem uma... Usupor aqui, né? Ela veio assim, galera. Olha como é que ela é. Ela não veio nem a embalagem, tá, galera? Nem aquela... Aquela parte aqui, não. Então, aqui eu vou tirar o encaixe. Olha como é que ela é. Ela não veio blackplate, nem nada. Olha lá. É uma boa placa, né? Pra... Pra quem vai usar pra streamar. Fazer live, né? Que eu vou mostrar aqui agora. Aqui não veio mais nada, né? Só veio... O suporte pra poder pôr a placa. A placa vem... Ah... Vem com... Dois... É HDMI, né? Acho que é 2.0, se não me engano. Não sei, não lembro. Tem uma DVI. E do DisplayPort. Beleza, galera? Então... Isso aqui ajuda muito. Isso aqui é o cooler dela, né? E, galera? Essa foi a unboxing, beleza? Dessa placa aqui, né? Que, ó... A 360 está aqui. Vou pôr a placa aqui. A placa de captura está aqui. Daí eu dar. E, pessoal? Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever... De se inscrever no canal. Ativar o sininho. E dar o like na live, beleza? Beleza, beleza? Galera, tamo junto com Deus. Até a próxima aí. Falou!